Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e estou aqui para dar sequência ao tutorial sobre suportes e vou falar sobre uma grande novidade que está prestes a ser lançada, que é a versão para o Slicer 2.6. E nela vamos ter grandes novidades e uma delas é o suporte orgânico que eu vou falar nesse vídeo. Eu só peço para quem gostar do vídeo que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. Então vamos dar sequência ao tutorial clicando aí no link que eu deixei na descrição do vídeo para fazer o download dessa versão. Ao clicar no link você vai ser direcionado para essa página aqui, que é a página oficial da Prusa. E aqui podemos ver que a versão estável mais atual é o Prusa Slicer 2.5.2, justamente o que estou utilizando nos tutoriais. Então para baixar essa versão de teste que vai ser lançada, vamos clicar aqui embaixo em GitHub. Ao clicar aqui, vamos ser direcionado para a página de desenvolvimento, onde podemos baixar as versões de teste. Aqui temos a versão Prusa Slicer 2.6.0 e podemos ver bem grande aqui que ela está na versão beta 3. Não é uma versão estável, mas podemos utilizar para testes. Vamos clicar aqui. Vamos descer até o final da página. E aqui temos versões do Prusa Slicer 2.6.0 para vários sistemas operacionais. No meu caso eu vou baixar a versão para Windows 64 bits, clicando aqui nesse link. Eu já fiz o download. Ao término do download, vamos fazer a instalação. Aqui eu tenho o arquivo que foi baixado. Ele veio zipado. Eu vou clicar duas vezes para descompactar. Vamos clicar. Eu vou pegar aqui a pasta e vou arrastar aqui para a área de trabalho. Agora eu vou clicar duas vezes para abrir a pasta. Vamos clicar aqui no Prusa Slicer 2.6.0 e vamos clicar aqui no Prusa Slicer 2.6.0. Podemos ver até aqui na tela de abertura, né? Já tem uma amostra aqui do suporte orgânico. Pronto. Essa aqui é a versão para os Slicer 2.6.0 beta 3, tá? Então, dando sequência ao tutorial, eu vou adicionar uma peça aqui em adicionar. E agora eu vou mostrar para vocês algumas mudanças com relação ao Prusa Slicer 2.5.2. A primeira delas é aqui. Selecionamos a peça, vamos em pincel de suporte e temos aqui Automatic Paint. Vamos clicar. O que essa função faz é marcar no objeto com o marcador azul, né? Que é o marcador de suporte, áreas onde necessariamente tem que haver suporte, tá? É um algoritmo muito avançado que os desenvolvedores estão trabalhando para facilitar aí para quem quer utilizar essa ferramenta de forma mais rápida. Aí agora, como eu ensinei no vídeo anterior sobre suportes, vamos aqui nos atalhos de suporte e vamos clicar apenas para reforçadores de suporte. E vamos fatiar a peça. E aqui temos suportes automáticos na nossa peça, gerados de forma bem rápida e prática. Só que esses suportes, eles são os suportes estilo grade, que existem também no Prusa Slicer na versão 2.5.2, que foi o que eu mostrei no tutorial anterior. E o meu objetivo aqui é mostrar a novidade, né? Que é o suporte orgânico. Então, vamos lá em Configuração de Impressão. No menu lateral, vamos clicar em Material de Suporte. E aqui, vamos selecionar Gerar Suportes Automaticamente. E vamos escolher aqui em Estilo. Vamos clicar e vamos escolher o estilo Organic, tá? Essa aqui é a novidade. E segundo lá no site dos desenvolvedores, as outras opções, elas vão continuar as mesmas, tá? O que vai acontecer é que aqui no final, vamos ter as opções de suportes orgânicos. Até porque as outras opções, elas vão continuar existindo aqui nessa versão, tá? Que é o estilo Grade, Confortável, né? Ou Snug e o estilo Organic. Agora, vamos voltar lá na bandeja de impressão. E vamos fatiar a peça. Bom, então, esse aqui é o suporte orgânico, que é a grande novidade aí dessa nova versão que está prestes a ser lançada. E eu pretendo fazer vídeos mostrando cada uma dessas novidades, tá? Que não é só na parte de suportes. Então, o que é que tem de vantagem o suporte orgânico? Primeiro, que você não vai ter mais suportes em cima da peça. E também, a velocidade de impressão, ela vai ser muito mais rápida. E também, a facilidade de remover o suporte da peça. Porque o contato com a peça vai ser muito menor. E vai evitar também, se estiver bem configurado, vai deixar poucas marcas na sua peça. Então, agora, eu vou mostrar para vocês as diferenças entre o tempo de impressão de cada uma desses estilos. Aqui, o suporte orgânico, eu tenho 2 horas e 44 minutos de impressão. E também, a diminuição do filamento utilizado, que é que eu tenho praticamente 17, aproximadamente 17 gramas nessa impressão. Então, vamos voltar lá em configuração de impressão. Eu vou selecionar aqui em estilos, eu vou selecionar a versão grade. Vamos voltar lá na mesa de impressão. Vamos fatiar a peça. E aqui temos, nessa peça, aproximadamente 20 gramas. E o tempo de impressão, 3 horas e 13 minutos, aproximadamente. Agora, vamos voltar lá nas configurações de impressão. E vamos selecionar aqui o estilo confortável ou snug. E vamos lá na bandeja de impressão. E vamos fatiar. Aqui, vamos perceber que o estilo snug, ele também tem um tempo de impressão menos elevado e também a quantidade de filamento. Só que podemos ver que ele imprimiu por cima da peça. Uma coisa que o suporte orgânico, ele não faz. Ele não imprime em cima da peça. Então, não vai deixar marcas em cima da sua peça. Apenas nos contatos aqui inferiores, tá? Então, eu vou falar agora sobre cada uma das funções do suporte orgânico. Vamos voltar lá em configuração de impressão. E vamos aqui nas opções dos suportes orgânicos. E a primeira função é o Maximum Branch Angle, tá? Para ele ficar habilitado aqui, o estilo lá, ele tem que estar selecionado como orgânico. Então, essa opção é o ângulo máximo dos galhos quando os galhos devem evitar a peça. Use um ângulo menor para torná-los mais verticais e mais estáveis e um ângulo maior para poder ter mais alcance. A segunda opção é o Preferred Branch Angle, que é o ângulo preferido dos ramos quando não tem que evitar o modelo. Use um ângulo menor para torná-los mais verticais e mais estáveis e um ângulo maior para que as ramificações se unam mais rapidamente. E a outra opção é o Branch Diameter, que é o diâmetro dos ramos mais finos do suporte orgânico. Galhos mais grossos, eles são mais resistentes. E os galhos, eles em direção à base, eles serão mais grossos. Então, é aqui que você vai controlar o diâmetro dos ramos mais finos do suporte orgânico. A outra opção é o Branch Diameter Angle, que é o ângulo do diâmetro dos galhos à medida que eles se tornam gradualmente mais grossos na parte inferior. Um ângulo zero fará com que os galhos tenham densidade uniforme. A espessura ao longo do seu comprimento vai ficar uniforme se você utilizar um ângulo zero. Um pouco de ângulo, claro, ele vai poder aumentar a estabilidade do suporte orgânico. Então, sempre evite utilizar um ângulo zero. Sempre utilize um pouco de ângulo porque isso vai aumentar a estabilidade do suporte orgânico. E a próxima opção é o Branch Diameter with Double Walls. O que essa opção faz? Ramos com área maior que a área de um círculo desse diâmetro, eles serão impressos com paredes duplas para estabilidade. Definindo esse valor como zero, não vai haver paredes duplas, o que vai diminuir o tempo de impressão. E aqui temos também o Type Diameter, que é o diâmetro da ponta do suporte orgânico. E a outra opção é o Branch Distance, que define a distância que os galhos precisam estar quando tocam o modelo. Diminuir essa distância vai fazer com que o suporte da árvore toque o modelo em mais pontos, causando um balanço melhor, mas dificultando a remoção. Então aqui temos que utilizar uma distância balanceada, para não ficar tão próximo e também não tão longe. Essas configurações padrões já são muito bem ajustadas. Então você pode utilizar para fazer os seus testes e ver como se comportam os seus suportes orgânicos. E a última opção é o Branch Density, que ele ajusta a densidade da estrutura de suporte utilizada para gerar as pontas dos galhos. Um valor mais alto resulta em melhores balanços, mas os suportes vão ficar muito mais difíceis de remover. Portanto, é recomendável ativar aquelas interfaces lá que eu mostrei, de suporte superior, em vez de um valor alto de densidade de ramificação. A não ser que forem necessárias utilizar as interfaces mais densas. Mas aí você faz os testes e verifica qual a melhor opção para os seus suportes. Então pessoal, sobre suportes orgânicos, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou trazer vídeos aí falando sobre as outras novidades. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E para quem gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão. Que eu vou estar trazendo aí muitas novidades que vocês vão gostar. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, gente!